Olá, meu nome é Alexander Rolim e hoje eu vou conversar com vocês sobre pesquisa clínica para retocolite serativa. A grande vantagem de participar de protocolos de pesquisa na retocolite serativa é que são protocolos inovadores, bastante efetivos e sem custo para o paciente. Além disso, são protocolos bastante seguros, pois vocês terão um acompanhamento médico mensal, às vezes até quinzenal e com terapias modernas que ainda não estão disponíveis no Brasil. É importante que vocês tenham comprovação da doença, ou seja, que vocês tenham os exames que mostrem que você é portador de retocolite serativa e que você seja um voluntário, ou seja, que você quer participar do protocolo de pesquisa. Para isso, na primeira avaliação, você fará uma avaliação inicial com o médico e depois assinará um termo de consentimento, onde nesse termo vai contar todo o protocolo de pesquisa e você vai dar o seu consentimento livre para poder participar dele. É bastante interessante a participação do protocolo, não só para você, mas também para a nossa comunidade. Lembrando que uma vez que você vai se beneficiar com esse protocolo, os outros pacientes portadores de retocolite no futuro também se beneficiarão. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem participar, entre em contato conosco para que eu possa fazer uma avaliação e entender se você tem critérios para participar dos nossos protocolos. Até a próxima!